A Polícia Federal prendeu hoje o prefeito afastado de Rio Largo, Gilberto Gonçalves. Eu vou ao vivo agora com a Alain Garcia, que está na sede da Polícia Federal, aqui no bairro de Jaraguá, para trazer informações. Será que ele já passou pelo exame de corpo de delito? Já está, inclusive, nas confortáveis instalações da Polícia Federal? Alain Garcia, quais são suas informações? Bom dia, seja bem-vindo de volta ao nosso Fenômeno Fica Alerta, Alain. Oi, Wilson. Bom dia mais uma vez para todo mundo. Gilberto Gonçalves, prefeito afastado de Rio Largo, está aqui na sede da Polícia Federal desde de manhã. Foi quando a Polícia Federal, viaturas, 12 policiais federais, bateram na porta dele e trouxeram, levaram a notícia de que ele tinha que acompanhar os policiais até aqui, à sede da Polícia Federal. O que é que acontece? A Polícia Federal investiga o envolvimento do prefeito e alguns secretários. no envolvimento de uma organização criminosa no desvio de dinheiro, da saúde e da educação. verbas que vêm do governo federal, verbas que foram repassadas entre os anos de 2019 e agora, 2022. Durante esses anos, segundo a Polícia Federal, que é o que está sendo investigado, Gilberto Gonçalves e alguns outros servidores públicos da Prefeitura de Rio Largo, desviaram esse dinheiro, que veio para ajudar no desenvolvimento da educação das pessoas lá de Rio Largo e também para cuidar da saúde daqueles, inclusive, que votaram nele. Mas tudo isso, segundo a Polícia Federal, investiga, por enquanto é uma suspeita, mas prendeu o prefeito afastado de uma forma preventiva. O repórter William Stavares estava aqui na porta da Polícia Federal hoje de manhã, onde entrevistou o advogado de defesa do prefeito afastado, que disse a Williams que acredita na inocência do prefeito e que a Polícia Federal não apresentou até agora nenhuma prova concreta de que Gilberto Gonçalves esteja envolvido nesta organização criminosa. Vamos ouvir na íntegra o que o advogado falou. Nós recebemos a notícia com muita surpresa, porque o pedido de prisão preventiva já havia sido proposto anteriormente e havia sido indeferido pelo desembargador relator. Contudo, a Polícia Federal promoveu hoje um ato midiático. Desde o começo era isso que se queria realmente, era o troféu que era a prisão do prefeito de forma desnecessária. Desde 2019 que essa investigação tramita, o inquérito instaurado desde 2021, e nunca solicitaram nenhum documento à prefeitura, e só já partiram diretamente para uma ação de busca, pedido de prisão, e por coincidência em pleno período eleitoral. Isso é que chama a atenção. O senhor acredita na inocência dele? Não tenho dúvida disso. A defesa tem plena convicção que a verdade será restaurada perante o Poder Judiciário. Aqui na Polícia Federal não precisa fazer mais nada. O interesse da Polícia é realmente esse, de expor o cidadão sem nenhum tipo de defesa, expor o constrangimento, denegrir a imagem pública. Infelizmente é o Estado policialístico e o Brasil já viu isso recentemente. Isso é uma prática reiterada da Polícia Federal. A partir de agora nós vamos interpor um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, e também vamos despachar diretamente com o desembargador relator do processo que decretou a prisão, para demonstrar que as razões apresentadas pela Polícia Federal são completamente infundadas. Na questão do saque bancário, o prefeito não gerencia as empresas, não é? Esses são pontos que o prefeito infelizmente não pode responder como as empresas administram seus recursos financeiros. O prefeito responde unicamente com relação aos recursos públicos, na hora que eles ainda estão sob o domínio da prefeitura. A reportagem mostra que não há servidores do município sacando, também não há policiais sacando. A reportagem também não apresenta isso. A reportagem apresenta uma teoria de que havia saques realizados por uma empresa e não por servidores públicos. Também não há nenhum tipo de imagem que comprove que naquele veículo haviam funcionários da prefeitura recebendo qualquer tipo de dinheiro. Aliás, sequer na imagem há dinheiro, né? Evidentemente, alguns detalhes aí são importantes para a defesa. O processo ainda está em segredo. Nós não podemos comentar detalhes, nem tampouco antecipar os elementos que utilizaremos para demonstrar a absoluta inocência do prefeito. O tempo é o senhor da razão. O senhor conseguiu conversar com ele hoje, pela manhã? Ah, conversei, conversei até agora há pouco. Ele está tranquilo, indignado diante da injustiça aqui cometida, mas com mais sereno e pronto para colaborar com as investigações como sempre esteve. Olha, uma informação que está chegando agora para a gente é de que o delegado da Polícia Federal, que está à frente dessa investigação, chamou o prefeito afastado de Rio Largo para aquele momento de registrar essa prisão, de ouvi-lo, pegar o depoimento do prefeito afastado. Mas como cabe a ele o direito, ele preferiu ficar calado. Não sei se vocês recordam que durante a operação, que aconteceu até semana retrasada, quando a polícia esteve, em mais um momento, na casa do prefeito afastado Gilberto Gonçalves, lá de Rio Largo, o aparelho telefônico, o celular do prefeito, foi encontrado no mato. Segundo a polícia, ele teria jogado o telefone celular. Bom, tudo isso a polícia vai investigar o que será que a Polícia Federal também encontrou no telefone do prefeito. Nós também temos a informação através da Polícia Federal e do próprio advogado que o William Stavares entrevistou, o advogado de defesa de Gilberto Gonçalves, de que existe um outro advogado que vai entrar na defesa dos demais servidores públicos que também foram detidos nessa operação. Repito, a Polícia Federal investiga o suposto envolvimento de Gilberto Gonçalves e de alguns secretários da Prefeitura de Rio Largo em uma organização criminosa, onde existe a lavagem de dinheiro e também a retirada, a corrupção de dinheiro, de verba federal, mais de um milhão de reais, que o governo federal, através do SUS e do Fundeb, que é um fundo onde fomenta o desenvolvimento e a manutenção da educação básica, existe a suspeita, portanto, que esse grupo tenha retirado o dinheiro do governo federal. O governo federal mandou para a Prefeitura de Rio Largo para que a Prefeitura entregasse uma melhor saúde, um sistema de saúde mais eficiente, um sistema de educação básica mais eficiente, mas, segundo a Polícia Federal, alguns servidores, incluindo o prefeito de Rio Largo, eles pegaram esse dinheiro para eles. A Polícia Federal está investigando, prendeu hoje o prefeito afastado de Rio Largo de uma forma preventiva, agora ele se negou a falar com o delegado e também os servidores, os demais servidores também foram detidos e existe um outro advogado que a gente ainda não conseguiu conversar, que está aí na defesa desses demais servidores públicos. Vamos aguardar, vamos acompanhar, Wilson, esse trabalho da Polícia Federal até que chegue ao fim e a gente possa trazer aqui mais uma informação. O prefeito continua preso, é inocente, só a Polícia Federal vai poder dizer isso. Eu volto com você. Muito bem, Alain, vamos continuar acompanhando. Tem muita água que vai passar por baixo dessa ponte ainda até o final, nós vamos continuar acompanhando. Pelo desenrolar da situação, pelo que a gente tem percebido aí, a Polícia Federal está fazendo isso como prevenção, como uma forma também de deixar o prefeito Gilberto Gonçalves numa cela da Polícia Federal para que ele não atrapalhe talvez as investigações, para que não consiga inclusive entrar em contato ou até intimidar inclusive os outros servidores. Talvez seja por conta disso, seja uma prevenção por conta das investigações. Mas vamos aguardar. Eles pegaram inclusive ali muitos, o celular, como você bem citou, que foi jogado num terreno e a Polícia fez uma varredura e acabou descobrindo o celular. O celular deve ter informações importantes, os HDs, as informações, os documentos. Então a Polícia Federal deve estar munida de muitas informações e nós vamos continuar acompanhando. Os advogados de defesa é o papel do advogado de defesa, sempre defender seu cliente, dizendo aí pela linha de que apenas foi pirotecnia, inclusive, da Polícia Federal. Vamos aguardar para que a Polícia Federal possa também se pronunciar e trazer o motivo, então, da prisão do prefeito afastado, Gilberto Gonçalves. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes e mais informações. A qualquer momento poderemos atualizar essa situação. Mais uma vez, a cidade de Rio Largo, a cidade tão importante, inclusive, aqui, da região metropolitana aqui da nossa capital, Maceió, mais uma vez, protagonizando, inclusive, cenas terríveis como essas de gestores afastados, inclusive, presos e muito mais por conta de corrupção. É uma terrível. Mas vamos continuar acompanhando de perto. A qualquer momento, vocês vão ficar sabendo detalhes aqui no fenômeno. Fique alerta, tá? Agora a gente vai ao vivo com o repórter Alain Garcia, que está na porta da Polícia Federal e tem mais informações sobre a prisão do prefeito Gilberto Gonçalves. Oi, Maria. Olha, o prefeito afastado de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, já saiu aqui da Polícia Federal, foi levado para o presídio. Essa é uma informação que acaba de chegar pela assessoria de comunicação da Polícia Federal. Então, Gilberto Gonçalves, prefeito afastado de Rio Largo, não está mais aqui na sede da PF. Já foi levado para o presídio. E é isso, Wilson. A Polícia Federal prendeu preventivamente Gilberto Gonçalves. Estou complementando aqui a informação que você colocou no fim da minha primeira entrada ao vivo. Porque existe a suspeita de que alguém estaria atrapalhando as investigações da Polícia Federal diante desse desvio da verba federal que veio para a saúde e educação de Rio Largo. Então, como existiu a suspeita de que alguém estava atrapalhando de fato a investigação, preferiram tirar Gilberto Gonçalves de circulação e prendê-lo. Trouxeram para a sede da Polícia Federal e agora ele está no presídio. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Está aí a informação, aliás, com exclusividade, a informação, a Maria trouxe essa informação agora, nós temos agora a situação desse acidente que aconteceu na L-101 Norte, enfim, mostrando também inclusive essa cartela dos acidentes. Mas agora, com exclusividade, a Maria chamou, inclusive, agora, nesse exato momento, a informação com o Alain Garcia, que está na frente da sede da Polícia Federal. Até então, a gente achava que talvez o prefeito afastado Gilberto Gonçalves ficasse nas celas da Polícia Federal. Mas não, ele acabou saindo já da sela da Polícia Federal e agora segue, então, para o sistema penitenciário aqui do estado de Alagoas. Enfim, são informações importantes. Aquilo que eu falei, então, acabou se concretando, se concretizando, que é exatamente por conta disso. Ele foi preso porque estaria atrapalhando junto com outras pessoas a investigação da polícia, evitando-se, assim, que se chegasse mais profundamente nas informações importantes da corrupção que acontecia. Um desvio que chega a quase 20 milhões desde 2019 até 2022 de dois pilares de políticas públicas importantes para qualquer cidade, principalmente para a pequena cidade de Rio Largo. O SUS, eram verbas que vinham do SUS, do governo federal, e a outra do Fundeb, da educação. Então, enfim, daqui a pouco mais informações sobre tudo isso, tá bom? Obrigado.